Oi, amigos, tudo bem? Estamos aqui agora para a nossa última aula de teoria, que vai fechar o ciclo todo do trabalho, do texto aí da Nancy Fraser. E agora daí partiremos para algumas questõezinhas. Essa aula é a final sobre esse assunto da parte teórica, os outros são práticas, que é o assunto do reconhecimento. Então, gente, eu sou o professor Johnny e vamos dar início, então, à nossa aula sobre reconhecimento de Nancy Fraser. Então, dentro disso, está aí o texto da redistribuição reconhecimento, os dilemas da justiça, numa era pós-socialista. Nancy Fraser, que é uma filósofa contemporânea, do século XIX começa esse período até hoje. começa lá na Revolução Industrial, não no início dela, não no ministro, mas depois que se dissemina pela Europa, no século XIX, e nos Estados Unidos. Ela é uma filósofa do século XX, na era das grandes inovações tecnológicas, da Guerra Fria, dessa época das grandes guerras do mundo e tal, que acontecem. Ela é nascida em 1947, nos Estados Unidos, está viva e está muito bem na ativa. Então, a aula de hoje, ela se trata justamente desse assunto aí, da redistribuição reconhecimento, o reconhecimento presente neste texto aqui, né, Cadernos de Campo, nome da publicação, da redistribuição reconhecimento, que vocês podem pegar aqui embaixo, no link aqui azul do Google Drive, está liberado, é a última que eu estou liberando esse texto, nas questões eu não libero mais, né, daí na Tatiana Roque, que já é próxima, já no que a gente for encostando dia a dia, a gente já coloca também o link dela aí com o texto para vocês lerem, vão ter todos assim, para vocês, para o ano, para vocês gabaritarem a prova de filosofia da UF Petro. Então, amigos, vamos lá para o tema do reconhecimento, é disso que nós vamos falar agora, que é o reconhecimento das pessoas, todas como iguais, sem diferença. Aqui, no caso, o exemplo é raça, ou homem ou mulher, parecem mãos femininas, parecem mãos femininas, mas vai saber, de repente tem uma troca de gênero, alguma coisa, nem sempre a pessoa é igual. Eu conheço mulheres que têm as mãos maiores que a minha, eu conheço homens que têm as mãos menores do que as mãos de mulheres que não são tão grandes. Então, isso não quer dizer nada. Bom, mas dentro disso, dessa perspectiva, vamos lá falar sobre o reconhecimento, que é uma das principais categorias da teoria crítica contemporânea, especialmente para a Nancy Fraser, nos movimentos sociais atuais, a centralidade da redistribuição material nos moldes do socialismo foi trocada pela louca de reconhecimento pelas pessoas. Antes, as pessoas não eram isso o problema, agora tem que ficar se reconhecendo como ser humano, os diferentes gêneros, etnias, origens, culturas, para daí pegar isso e poder distribuir. É lógico que não era assim, que era na região soviética, que ela também era uma desgraça, porque o negócio lá era uma total ditadura de Stalin e depois quando veio a escrita com o Shev, aquela bandeira, um pior que o outro lá, e é mesmo que você bosta, você vai de Mir Putin aí, é a mesma merda, só pensava em ferrar o povo. Tá, mas vamos ferrar o povo inimigo, porque tem nazista lá. Ah, vai tomar no cu. O povo inimigo que tem nazista lá, mas quem está morrendo é o nazista, quem está morrendo é o povo. É as crianças. Vai apoiar um troço desse? Isso daí não é tão diferente de apoiar Brasil, porque é Brasil, porque é Brasil. Vai tomar no cu, é apoiar Estados Unidos, porque, não sei o que, Capitula América. Porra! De que é um país sem o povo? O que é um mundo, uma história humana sem a humanidade? Sem um bebê? Sem uma mulher? Sem um homossexual? Sem eu? Sem você? É o que cada um de nós é. Pessoas desse mundo. Então, a luta por reconhecimento se tornou a coisa mais importante, e com essa transição, a cultura e a economia política foram colocadas em polos desassociados, que a gente vê como acontecia antes, lá de 1947 até 1989, 90, 91, que é o processo de queda do mundo de Berlim e da abertura política econômica da União Soviética com a política da perestroika de Glasnost, aí se tornando a Federação Russa, hoje chamada de Rússia, que já estão tentando voltar, que era antes, porque é o que eles sempre fizeram. Não tem mais esse ponto de equilíbrio, porque não era bom, mas era um ponto de equilíbrio, equilibrava, segurava a onda desse daqui, lá de lá. Agora, nesse caso aqui, não tem mais o que segure. Então, isso aqui fez tudo o que queria e fodeu o mundo. Exemplo, o governo passado no Brasil nem está aqui nas luvas, mas o Brasil é um subsidiário americano. É por isso que o Jair Bolsonaro ia lamber o saco do Donald Trump lá nos Estados Unidos, que a gente vai ver isso justamente no texto da Tatiana Roque. De acordo com o Nancy Fraser, as lutas de reconhecimento tornaram-se um modelo de conflito social para o fim do século XX. É o que mais aconteceu nesse período. Nos anos 60, 70, 80, 80, 90, piorou e tal, em que as identidades dos grupos são mais valorizadas do que interesses de classe. Então, tem que ter identidade do grupo. Você é do movimento MST, você não pode. Você é da CUT, você não pode. Não, você é do movimento gay, você não pode. Você é do movimento LGBT, não pode. Você é do movimento negro, não pode. É isso. É essa bosta que não podia acontecer. E é justamente isso. A coisa piorou demais. A falta de equilíbrio piorou. Antes não tivesse acabado. Porque a Guerra Fria não acabou. O desenvolvimento continua e o risco nuclear aumentou muito mais agora. O risco de uma guerra nuclear agora é maior do que no passado. Então não adiantou merda nenhuma. É tudo ilusão. Eles não avisam você porque eles querem que você continue trabalhando e dando dinheiro para eles. E o dinheiro você não vai gastar porque você não tem. Você vai comprar remédio. Ou você vai comprar o que precisa para comer enquanto eles vão gastar com os homens heterossexuais. Vão gastar com as mulheres da Playboy e mulheres que você nunca vai ver. Por exemplo, vão ter navios que você não sabe nenhum nome. Vão ser donos de ilhas enquanto você não tem um barraco a ver. É isso que acontece. Em que as identidades do grupo são mais valorizadas que interesses de classe. Tornando-se principal motivador para as ações políticas. Então ficam falando dos grupos. Ah, eu apoio os homossexuais. Ah, eu apoio as mulheres. Em vez de falar justamente das classes e diferenças de classe. Não é porque falar disso não pode porque é esquerda. Tudo isso é esquerda. Tudo isso é esquerda. Se tem alguém que se diz de direita, mas apoia, as mulheres apoiam, os homossexuais. Ele está usando a esquerda para apoiar a direita dele. Ele subverteu o conceito. Movimento LGBTQIA+. Batemos palmas para eles. Continuem o movimento. Avante na luta. Eu sou simpatizante deles também. Se inclui no meio, então eu sou um deles. Tem que botar o S junto. Eu também que é simpatizante. Tem S, não tem? É tanta letra, eu esqueço, gente. Mas eu realmente os respeito. Algumas das melhores pessoas desse mundo são homossexuais, são travestis, são transgêneros. Eles sabem tudo que tipo de escolha que a pessoa pode ter de opção na vida. Assexuais. E tudo. Até pansexual. Tem também. Beleza. Dentro disso, enquanto a redistribuição do termo vija à justiça por meio justamente da redistribuição de bens que garantem a liberdade, o reconhecimento é o termo que concebe que uma sociedade justa por meio desse reconhecimento aí dá dignidade individual de todas as pessoas, de todos os indivíduos, todo mundo, sem exceção. Como, por exemplo, aqui temos a atriz. Então, até nessa foto, Ellen Page. É a estrela de X-Men lá, a Lince Negra, que atravessa paredes. Que tem o poder de atravessar paredes. Que ela nasceu em 1987. Ela está atualmente com 36 anos. E já faz alguns anos que ela fez a mudança de sexo. A pessoa, então, transgênero. Aqui está Elliot Page. Nascida da mesma idade, que é a mesma pessoa. Que se identificava como homem e o que ela quis ser. Ela fez operação e tal. E agora tem que lutar pelos seus direitos. Está certo? Ela já tinha conquistado por ser uma atriz. Agora um ator. Mas será que ela foi aceita? Será que ele agora foi aceita? Porque assim se identifica. Elliot. Isso é reconhecimento. A teoria do reconhecimento é um conceito social. Filosófico. Onde o termo reconhecimento, a palavra, transpõe o sentido de percepção cognitiva. O termo reconhecimento transpõe o sentido de eu notar. Tipo, eu reconheço que tem segureza. Eu reconheço que a faixa é preta aqui na mão. Por exemplo, não, não é isso. É o reconhecimento que transcende o simples da palavra. É abordado com a necessidade de obter respeito nas relações intersubjetivas. Qual que é isso? Eu e você. Você e ela. Ela e o outro. O outro e o outro. Ela e ela. E toda a terra. Isso é intersubjetivo. O que é subjetivo? Dentro de mim. Então eu como pessoa e você como pessoa. É isso que ela quer dizer que, filosoficamente, fala. Perfeito. O movimento dos sociais e o reconhecimento dessas pessoas, quando foi dito certa vez, e a cor dessa bandeira não é vermelha, é verde e amarelo. É verdade. Mas não é uma bandeira de um país. A bandeira continua aqui. Isso foi uma manipulação total. Aquele é o símbolo da luta do MST. O movimento das pessoas sem terra, que foram acusadas por esses psicóticos bolsonaristas a serem eles mesmos que tocaram fogo no Pantanal na época da pandemia. Mas como é que eles foram fazer isso? Eram as terras que eles precisavam. Quem tocou fogo naquilo lá foi aqueles caras que roubaram tudo aí. Agora está aparecendo tantas coisas que roubaram aí. E gente que enfiou dinheiro no rabo. É plugue anal. O filho lá, que era homossexual, é um risco de prisão que todos correm. E já é inelegível. Isso é justiça. Caralho. Justiça. Pode prestar a bandeira o que você quiser. É o que a gente viu quando o Lula, na mesma eleição, no começo do ano, quando ele foi tomar posse lá com a vozinha dele, toda rouca, da nossa cirurgia que ele fez lá. E a gente vê ele lá velhinho, já idoso, pedido aposentado, trabalhando para ajudar esse país. Mas eu não votei. Não votei porque eu sou anarquista. Eu sou anarquista e eu votaria se eu quisesse. Porque eu quis. Não, porque obrigado. Se me brigar, eu não vou fazer. Você vai, senta, eu levanto. Levanta, senta. Então me bota no exército. Cara, não dava um dia lá. Não dava um tiro na cabeça do general. O reconhecimento é considerado o ato ou o efeito de reconhecer. Muito simples. Então reconhecer. O termo pode ser explicado a diferentes contextos. Por exemplo, referenciado. O que se refere? Se refere a... Um, por exemplo, identificação. Reconhecer alguém. Quem? Eu. Você. Ela. Não sei quem, mas é alguém. Dois. Aceitação. Aceitar, de fato, não interessa como é. Etnia, cultura, religião. Gênero. Classe. Que é uma merda que nem livre existia. Reconhecer algo como verdadeiro. Estala. É uma pessoa. Porque ali é do negacionismo. De você dizer que não estala. Nem tem, nem é. Três. Confissão. Reconhecer que você errou. Ao dizer que aquelas pessoas eram diferentes ou inferiores. Porque dizer que alguém é inferior ou tratar é a mesma coisa que Hitler fez com os judeus da Alemanha nazista. E, por último, agradecimento. Demonstrar gratidão por eles não ter fundido da vida. E por eles ainda aceitar que você ainda dá uma chance de você poder ir com isso. E não de começar uma guerra civil. Como ocorreu nos Estados Unidos. Uma guerra civil americana. Não foi uma coisa de... Toda coisa boa do mundo assim. Mas foi uma luta pela abolição da esquerda. Foi um passo. Tinha interesses comerciais, sim. Que eles trabalhassem e passassem a produzir para o sistema. Claro que tinha. Mas foi um passo. Hoje, e são melhores do que antes. Antes eles eram escravizados. Hoje ainda são. Hoje não é mais a justificativa. Tem bastante. Mas é por dinheiro. É por dinheiro. Você não tem dinheiro, você não vai lá. Reconhecimento. É um símbolo do reconhecimento. E aqui inclui, aqui no plano de gênero, os mais historiados possíveis. Mas poderia estar usando as etnias. Ou as culturas religiosas. E botar uma cruz na cabeça. E no outro uma lua com uma estrela. E no outro um ar de anarquia, de ateísmo. Como é que fica daí? Com conceito. Reconhecimento. Significa um indivíduo. Grupo social que reivindica o seu direito. A ter a identidade reconhecida. De forma direta. Ou através da mediação. De um conjunto de instituições. Reconhecer essa pessoa. Como um ser humano. Como qualquer outro. Que não é menos que ninguém. Também não é mais. Vidas negras importam. Black Lives Matter. Era o nome original. No inglês. Quando surgiu. Quando nós vemos apoiadores. Com pessoas. Nas Olimpíadas de estoque de 68. Lewis Hamilton. Fazendo isso. Em muitos dos anos. Em que ele participou. Quando foi proibido de fazer. Pintaram as patroa. As flechas de prata. Que eram as Mercedes. De preto. De novo. Como uma forma velada. As pessoas que lutam por essa batalha. De reconhecer todas as etnias. Como sendo igualmente. Humanas. E iguais. E capazes de iguais. Está velada lá. E aí. O que você vai fazer? Mandar o capital. Mandar o carro de outra cor. E o Hamilton. Que não podia mais falar. Dos LGBT. Foi lá. E botou no capacete dele. Agora vai mandar mudar meu capacete. E se perguntar. Ele falou. É. Pode ser. Eu apoio a causa. Ele fica quieto. Beleza. Eu fico. Mas ele não vai. Calma. E tem outra. A gente sabe que ele continua apoiando. Por isso que eu vejo um herói naquele homem. Nós, seres humanos, temos a necessidade de sermos reconhecidos, notados, considerados. Somos seres sociais. Nossa identidade é construída a partir do outro. Que me nomeia e projeta desejos. Nossas relações. Inter-relações. Inter-subjetivas. Justamente. É por isso a necessidade do reconhecimento. E a necessidade é expressa desde o nosso nascimento. Em toda a nossa vida. Então. Justamente isso. Aí está. A ideia do reconhecimento. Principalmente o feminismo. Não sobre todos os outros. Mas para Nancy. Porque nós estamos falando da Nancy. Prazer. Que deu nisso aqui. Isso aqui. É o mínimo. É o primeiro ato de justiça. Só que não deve parar. Deve continuar. Porque esse genocida aqui. Não é diferente de Benito Mussolini. De Hitler. E outros que tem alguma história. É sobre isso sim que a Nancy está falando. Ela está falando desse tipo de atitude. E desse tipo de mentalidade. Que apoia. Esse tipo de loucura. Aqui. Esse tipo de desumanidade que dizem as pessoas. Só de falar que Deus acima de tudo. Pronto. Já era. Já era. Porque tem gente que não acredita. E tá. Mas que Deus. Pronto. Já era. E Brasil acima de tudo. Isso é o feminismo. Ele está dizendo que os estrangeiros são menos. Quem pensa assim. Quem pensa assim. Não é. É uma coisa temporária. É uma coisa desses tempos negros, obscuros que vivemos. Isso não vai longe. Essa vai ser causa da nossa ruína. Isso precisa mudar. Essas pessoas vão ter que mudar. Ou vão perecer. Ou todo o planeta vai perecer. E é o próximo passo da evolução então. Começando por isso aqui. Então essa é a nossa querida Nancy Fraser. Que tanto contribui para o avanço e a evolução da humanidade. Não que vocês esqueçam amigos. Filosofia é do livro. Espero tê-los ajudado. Com esse texto tão importante. O texto mais difícil de todos. O menor. São só as páginas. O menorzinho dos textos. Mas o mais difícil de todos. Por causa dos conteúdos altamente elevados. Da filosofia contemporânea. Apresentados pela filósofa Nancy Fraser. Então amigos. Agora me despeço. E nas próximas aulas. Temos um pouquinho de prática. Teremos algumas questõezinhas. A completar 15 vídeos. Que é o padrão estabelecido por mim. Desde o início lá com Descartes. Depois o Voltaire. Nancy Fraser. E agora já entraremos. Logo em seguida. Depois das questõezinhas. Primeira aula de Tatiana Roque. Completando também as 15. Com a Tatiana Roque. No qual disponibilizaremos o texto também. Então amigos. Que quiserem se inscrever no canal. Fiquem à vontade. Para dar o seu like. Para fazer seus comentários. Suas perguntas. Sejam muito bem-vindos. E se você é do outro lado. Da perspectiva política. E que vemos como totalmente injusta. Se quiser ajuda. Se quiser mudar. Se quiser salvar a sua alma. Vem até nós. Que a gente tenta ajudar você. Então. Wakanda para sempre. Tchau amigos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.